Música Hoje vocês vão conhecer a história de uma maquiadora e esteticista que se dedicou muito para chegar onde chegou. Ela trabalhou a período integral em loja, aos finais de semana, tudo para conseguir fazer dois cursos à noite que foram importantíssimos para o seu sucesso. Lá fui eu então conhecer a Karen e a sua trajetória. Eu queria um curso técnico, eu queria entrar no mercado de trabalho e eu comecei a pesquisar e como eu já tinha família que trabalhava, que já tinha em salão e tudo mais há muitos anos, eu fui atrás e achei o técnico em estética do Senac e percebi que o técnico ia me dar a opção de trabalhar mesmo e não só ficar na parte acadêmica. Então eu comecei a trabalhar de segunda a sábado em loja para poder pagar os cursos de estética e logo depois eu ainda fiz o de maquiagem, os dois pelo Senac. No curso de maquiador do Senac RJ, a sala de aula reproduz um salão de beleza de verdade. A vantagem do Senac é justamente que a gente aprende na prática, a gente atende público, a gente atende pessoas lá dentro com o auxílio do instrutor, então a gente já sabe o que a gente vai lidar quando a gente sair, quando a gente começar a atender de verdade com as pessoas aqui fora. E o que não falta é oportunidade no Rio de Janeiro, nessa área. O profissional pode trabalhar com eventos, casamentos, formaturas e até com maquiagem artística para o carnaval. Durante a folia de 2019 e 2020, o Senac RJ ofereceu junto a Unidos do Viradouro uma oportunidade aos seus alunos e ex-alunos de maquiarem os integrantes da escola. Trabalhar na Viradouro foi uma coisa que abriu muito espaço para mim. Eu conheci muitas maquiadoras, eu trabalhei pelo Projeto Senac 2019 e 2020 e ainda trabalhei em outros projetos que vieram a partir disso. Hoje, Karen atende em um ateliê colaborativo. Compartilhar o espaço com outra mulher empreendedora tem a vantagem de que a gente se entende e a gente se apoia nos momentos em que a gente precisa. Eu sempre venho aqui porque o meu rosto sempre fica maravilhoso, ela consegue acertar nos tons e fica sempre tudo perfeito. Ela é uma profissional muito dedicada, ela me deixa muito à vontade no trabalho dela e o resultado é sempre perfeito. Confira os cursos que o Senac RJ oferece na área de beleza. Maquiador, 7 parcelas de R$ 205,14. Alongamento de cílios, 4 parcelas de R$ 80,00. Micropigmentação labial, 3 parcelas de R$ 200,00. Mais informações no site do Senac RJ. R$ 50,00. Meu Deus do pessoa é chamado de马 Directo. Obrigado.